E aí Oh Mais ou menos ali? Mais ou menos E aí E aí 8 E aí O que o chuga O que é isso? Isso não é estranho? Oh! Oh, isso que ele está preso, ele! Oh, sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou abrir uma vez 1000 Oh, que eu estou indo! Eu estou indo! Oh, eu estou indo! Oh, oh, oh! Mãe, vamos perder 3 pontos. Vamos ganhar. E aí é assustante! . Oh! . Tchau, tchau.